Música Reflita comigo, humanamente falando, é impossível alguém mudar alguém. Há um desejo muito grande das pessoas de mudar, mudar as pessoas, mudar o comportamento. Pais acham que vão mudar o comportamento dos filhos, filhos acham que vão influenciar ou mudar a vida dos pais, ninguém muda ninguém. Então de uma coisa fica certa, não use sua força, sua energia para ser desperdiçada na luta para a mudança de uma pessoa. Agora, o amor pode influenciar a mudança na vida das pessoas. Uma boa reflexão pode influenciar a mudança de muitas pessoas. Uma música, uma mensagem ou qualquer outro elemento dessa natureza pode ajudar você a mudar. Mas você mudar você e ajudar as outras pessoas a enxergarem mais longe, a ver mais longe. E a partir daí, entender a importância de refletir e buscar uma saída. Assim, você chega lá. Caso contrário, não queira mudar ninguém, porque você vai perder o tempo. Atenção Atenção Amém